Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo o Game e aqui estamos novamente com a nossa linda jornada em Lorde of Apocalipse galera e hoje povo lindo, povo cheiroso, mais uma Key Quartz Zona aí cara, onde nós vamos estar encarando aí a Violente Concrantiz aí, que é a subespécie da Concrantiz aí galera. Então simbora que eu tô aqui com a Secret tá galera, essa excelente armadura Zona aqui, minha armadura favorita aqui do jogo cara, e estou com a Gran Kineft Twin Sword, que é a armadura do Grendel Upada aí tá galera, a armadura do Grendel Upada aí, e coloquei aqui as skills né galera, opa, vou ter que trocar esse time de ataque aqui agora, um look né, que me dá 25% de crítico, Beast né galera, que me dá aí 10% de ataque contra Bicho Bicho, que é a espécie da Concrantiz aí, então vou colocar aqui um Fire no lugar desse Thunder, sempre esqueço de trocar alguma merda velho, oxi, e beleza povo lindo, pedrinha trocada, então simbora aqui mais uma Key Quartz, sim vou completar essa aqui já já tá, só vou completar essa Key Quartz aqui tá galera, pra deixar tudo liberadinho aqui tá, e depois vou tá fazendo essas Quests aqui tá galera, que é uma Quest meio complicado, olha só cara, isso aqui é chato, vai ser chato cara, vou correr dele o máximo cara, haha, vou correr o máximo dele, cara vamos ter que quebrar 3 tá, o total, fica pra pegar um item com elas tá galera, vamos quebrar 3 Concrantiz aqui e ser feliz, beleza hein, ignorar todo mundo aqui cara, não quero ser bem de ninguém não nessa porcaria aqui, sai daqui, sai daqui, sai geral, deixa eu ver pra onde eu vou primeiro, acho que é pra cá, pra cá, pra cá, simbora povão, simbora, simbora, acho que é pra cá que tem que vir primeiro cara, não tô lembrado do caminho, tem 3 espalhado no mapa aí cara, é uma tá aqui, vamos pegar logo, olha o que que tinha aqui mesmo, poção, era mesmo pra ter pego agora hein, beleza, vamos pegar essa engraçada aqui, embora, simbora, bate não de graceta, bate não, tranquilo, que que muda nela cara, ela é azul e é de poison tá, ao invés de tacar veneno ela taca poison, olha só o especial que eu liberei galera, que top cara, esse especial dela, é o último tá, esse aqui é o último especial da Twin Blade, e o alcance dele cara, é miserável velho, olha o alcance ó, só que ele gasta muita estamina cara, já entrou em rede velho, nossa velho, esse aqui legou foi tudo agora velho, vai, faz, ê fi de rabo, eu achei que ia ficar bizoiando só, até que o dano dela tá pouco hein, porque eu tô com uma armadura ideal aqui né, tô no level 62, esse level, cheguei nesse level 62 farmando essa armadura e upando essa arma aqui cara, na verdade eu farmei também todas as armas do vermelho tá, eu tenho todas as armas do vermelho, só que essa bicha aqui é mais forte que as armas do vermelho tá, então vim com ela aqui mesmo, e depois eu vou terminar de farmar do firava cara, quando eu liberar ele, que cara, se você não farma cara, você tá no jogo errado cara, se você quer ficar bem no jogo cara, sempre farmando cara, e como eu farmo bastante cara, as Urgenti Quest cara, tão dando muito XP, a maior parte do meu XP que eu ganhei é das Urgenti Quest cara, eu fazendo as Urgenti cara, que as Urgenti estão me dando bastante cara, eu fiz o mais 5 por aí até agora né, que apareceram, opa, delícia ó, essa asa vai quebrar não véi, entrou no rei de novo, vai, agora vou dar o dano nela, agora eu te lasco, vai sai asa, vai asa, cara, vai quebrar não véi, asa doido, vai quebrar não asa miserável velho, tô dizendo, vai sai do stun véi, ah não vou jogar o Taquimito não véi, eu quero quebrar essa asa, se eu jogar o Taquimito morre, vai fede, ah bicho chato do cão, ah não véi, ah para com isso, se você pular em cima daquela poça tava você envenenado tá, arrombada véi, arrombada de gracenta, beleza ó, delícia, voltou normal, tranquilo, quebra asa do cão, caraca meu, era para eu usar o Taquimito mesmo cara, muito HP doido, bora quer quebrar essa asa véi, vai me dar não, vai me dar asinha não, pô errei o último, ae véi, tranquilo, vamos lá, e já morreu, e já foi para a vala véi, agora me dá um core aí véi, me dá um corezinho aí, beleza, tranquilo, corezinho já, que as armas que palpar as armas do Grendel você precisa desse item aqui cara, então tranquilo, vamos teleportar agora aqui, o outro vai ficar para cá já, se não me engano tinha coisa aqui, deixa ver o que é que tem aqui, é, tem porcaria nenhuma não, que tem uma área aqui que libera minério novo aqui cara, e quero mostrar para vocês essa área, e voltamos para cá, voltamos para aqui, peraí, vamos para cá, tem que ativar um bagulho aqui, tranquilo, peraí, para ativar tudo ali, beleza, para cá mesmo eu acho véi, vamos lá, se eu não me engano a missão não é de quebrar as concretizas tá galera, é para quebrar esse bichão aqui, simbora, como esse bicho é muito forte cara, eu já vou meter aqui doido, beleza, tem que pegar esse negócio aqui ó, beleza, simbora, vazar daqui, eu quero é só pegar o core aqui mesmo, bora velho, dá logo meu core, ae, coisa linda, então bota teleportar velho, para pegar quantos, pegar três né, pegar três, vamos atrás do outro aqui agora, tranquilo, eu não lembro se aparece outro aqui, eu acho que não, se não me engano aparece de vez em quando cara, tem uma porcentagem de aparecer um troll daqueles lá cara, tem uma porcentagem cara, tem que quebrar um troll daqueles lá, para poder aparecer aqui o, o bagulho cara, então vou ter que rodar o mapa todinho aqui cara, então vou rodar aqui até encontrar velho, ah tá aqui, isso aqui é o mapa ó, uma hora depois, beleza galera, finalmente pau num aqui cara, então vamos quebrar aqui, vamos lá velho, vamos lá, demora para aparecer essas desgraças velho, é só você ir matando os troll tá, vai matando, ah desgraçado, esperou até eu bater velho, só esperar velho, vai, já foi outro, eu acho que já foi os três cara, foi não cara, falta mais um, eu achei que tinha visto os três, de uma porrada só aqui velho, então vamos atrás do bicho aqui doido, principal eu já matei, que era com o crantismo cara, então já completo aqui para vocês, já volto, beleza, finalmente apareceu o último, então bora cara, é só você rodar o mapa tá, é aleatório o local que eles vão aparecer tá galera, é bem aleatório, então vai, vai rodando o mapa aí, que uma hora vocês encontram, então bora logo terminar aqui velho, que eu quero completar, ô miséria, ô vontade de esperar, até aparecer aqui o, o negocinho aqui, para pegar o core desse bicho, o core desse bicho é importante cara, bora, cadê, sumiu, ah não, já matei ó, e já marreu, ah já que estamos aqui cara, vamos embora logo entregar aqui né, olha só cara, sai fora, sai fora, sai fora, deixa eu pegar aqui logo, isso aqui é dinheiro velho, isso aqui só aparece os três, depois não aparece mais não cara, então aqui é um bom, se você quer formar o, o troll core X cara, mas você não tem quest por enquanto né, depois libera uma quest melhor, para estar formando, porque lá na quest do vermelho né, é meio tenso cara, que é um monte né, e eles são fortes, para bebel velho, então simbora aqui galera, entregar aqui, tranquilo, simbora, eu acho que daqui já vou liberar o firava cara, já o, firava cara, que é o monstro que eu quero encarar logo, para, fazer as armas dele, para completar aquelas quest velha chata do cão velho, rank S ainda cara, tranquilo, tranquilo aí, é, só itinho bom cara, simbora, novas quest liberadas, vamos lá ver se eu libero aqui o que eu queria, beleza povo lindo, povo cheiroso, vamos ver aqui, eu não vou completar mais uma quest não, não liberou cara, que eu queria, cadê, é liberou o Indra cara, é o firava provavelmente o último, então na próxima quest eu vou estar liberando, é fazendo essas aqui tá galera, essas quest aqui, então povo povo lindo, meu povo cheiroso, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostaram, não se esqueça, deixa aquele gostei maroto, para ajudar na divulgação, e é claro, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e acione o sininho de notificações, para receber os nossos vídeos, então, um abraço, até a próxima, e valeu!